Olá, meu nome é Arthur, eu sou estudante de medicina veterinária na Universidade de Brasília e essa é a apresentação sobre o nosso trabalho de iniciação científica, o nosso projeto de iniciação científica, que foi sobre caracterização das lesões pulmonares em primatas não humanos com toxoplasmose no Distrito Federal e em torno. Será uma breve apresentação, começando com a introdução, principalmente do porquê a gente ter feito esse trabalho. A toxoplasmose é sabido que ela é uma doença que tem uma distribuição mundial que afeta o planeta como um todo e estima-se que ela ocorra em cerca de 30% da população, cerca de um terço da população mundial é acometida por essa doença. Ela tem uma gama muito grande de hospedeiros possíveis e acomete principalmente indivíduos imunossuprimidos e indivíduos suscetíveis. Essa vasta gama de hospedeiros são hospedeiros de sangue quente e entre eles nós podemos destacar o principal objeto de estudo que foram os primatas não humanos de vida livre, principalmente os animais da espécie Calitrix penicillata. Ela possui um curso fatal para primatas não humanos, principalmente primatas não humanos do Novo Mundo, que são indivíduos que são mais acometidos e são mais sensíveis a essa doença. Ela apresenta lesões sistêmicas em alguns órgãos como fígado, baço, coração e também o pulmão, que é o objeto de estudo desse projeto. A nossa metodologia foi utilizar animais avaliados e necropsiados no laboratório de patologia veterinária da UNB. Lá nós consideramos apenas animais de vida livre para fazer o estudo, então todos os animais que foram recebidos que eram de cativeiro, que tinham origem de cativeiro, eles não foram considerados para o estudo, e foram feitos cortes estopatológicos do pulmão desses animais que tiveram diagnóstico positivo para toxoplasmose para avaliação das lesões pulmonares, para avaliação e caracterização das lesões pulmonares presentes nesses animais. De 1.368 animais avaliados, todos eles vindos dos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e também aqui do Distrito Federal, 104 animais eles tiveram diagnóstico positivo para toxoplasmose, diagnóstico esse que foi confirmado pela imunistoquímica. 100% dos animais eles apresentavam algum grau de pneumonia e sendo essa pneumonia do tipo linfostiocítica, e ela estava presente em todos os animais que apresentavam alguma lesão pulmonar. Depois que foram caracterizadas todas as lesões, elas foram separadas em grupos para avaliação de grau, conforme o grau da lesão. E essas lesões foram hiperplasia de pneumóstico tipo 2, presença de membrana e harina, congestão, hemorragia, edema e presença de cistos do protozoário. Todas essas lesões, elas foram consideradas, elas foram avaliadas como presentes ou ausentes, sendo a pneumonia classificada como ausente, discreta, moderada ou acentuada. Eu trouxe aqui alguns resultados que nós tivemos com a avaliação e a caracterização dessas lesões. Trouxe algumas das lesões que foram mais vistas, porque outras lesões não foram tão expressivas assim. Aqui, como podemos ver, 73% dos casos tinham presença de pneumonia, e 27% não tinham presença de pneumonia, mas tinham algum grau de lesão. A presença de hemorragia e de congestão foram as lesões que mais foram vistas nos animais que foram avaliados, sendo a hemorragia presente em 56% dos casos avaliados e 44% era ausente. A presença de congestão foi, de todos os indivíduos avaliados, foi a mais presente, foi a lesão mais presente, sendo presente em 79% dos indivíduos avaliados e 21% dos indivíduos não possuíam congestão. Como conclusão, nós podemos dizer que esses animais são extremamente suscetíveis a essa doença, porque ela realmente tem um curso agudo e fatal para esses animais. O padrão de lesão foi compatível com o que nós esperávamos, porque juntamente com o padrão de lesão pulmonar, a presença de pneumonia e a graduação do dano alveolar difuso, esse que ele tem três graduações, sendo elas as duas primeiras graduações de dano relacionadas a uma fase aguda de uma infecção, eles são compatíveis com a característica e com o curso agudo que essa doença tem nesses animais. Então, como essa é uma doença que está extremamente difundida pelo mundo todo, é uma doença extremamente presente no ambiente, nós chegamos à conclusão que esses primatas podem vir a funcionar como sinalizadores ambientais para a presença da doença ou não. Então, como as populações são acometidas por essa doença de forma fatal, nós podemos concluir que esses animais podem indicar a presença da circulação, a presença e a circulação dessa doença no ambiente.